Este acidente foi registrado na tarde deste sábado no bairro São Vicente, em Pato Branco. A colisão traseira foi entre as ruas Fernando Ferrari e Travessa Borges, envolvendo uma Saveiro e uma Paraty. Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros socorreram ao motorista da Paraty, que foi encaminhado com ferimentos leves à UPA. Na Saveiro, ninguém ficou ferido.